Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Estela e hoje a gente vai falar sobre três tópicos diferentes, sobre coisas que eu quero dividir com vocês. A primeira delas vai ser o desafio livros de romance, que eu vou deixar o card aqui em cima também, se você ainda não viu e não sabe o que é, vai lá primeiro pra você entender. O segundo é o clube de leitura que eu propus pra vocês em um dos meus últimos vídeos, que eu também vou deixar aqui caso você ainda não tenha visto. E o terceiro que é aquela lista que eu falei da Amazon que eu ia montar de indicação de leitores. Então se você tem interesse nesses três tópicos, fica aí que a gente já vai conversar sobre isso. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal. Então primeiro falando sobre o desafio livros de romance, eu sou um pouco ocupada, porque eu meio que abandonei um pouco o desafio. Aliás, muito obrigada a Aline, que foi lá, me deu um puxão de orelha e falou Estê, cadê o desafio? O que tá acontecendo? Eu não vi a hashtag em lugar nenhum. Gente, desculpa, realmente, às vezes assim, eu entrei emprego novo e tudo aconteceu tão rápido que eu acabei realmente pecando um pouco desse lado, eu peço desculpa pra vocês. Mas pra atualizar vocês, dos dez itens da lista, dois itens eu já cumpri, que foi o primeiro, ler um livro que tava mais de um ano na minha estante, que foi Silêncio, da série Rush Rush. Eu já comecei 6 de janeiro, na verdade, lendo os quatro livros. Então ele já tava mais de um ano na minha prateleira e foi o negócio que eu tirei dali. E outro item foi ler um livro de autor nacional. Eu lia Sonho que Amava Você, da Tammy Luciano. Eu gostei bastante do livro. Tem resenha lá no blog, vou deixar aqui. E de Rush Rush também vou deixar aqui um card pra você ver o vídeo que eu falo sobre ter lido quatro livros em quatro dias. Então, essa foi a minha atualização dos dez itens que tem no desafio. Mas realmente, valeu a pena, assim, a Aline tem me dado esse puxão de orelha. Porque realmente, gente, quando vocês verem, às vezes eu deixo alguma coisa passar, pode me falar, eu aceito numa boa. Porque, na verdade, é normal no dia a dia, a gente tem tanta coisa e é tão agitado que, às vezes, a gente esquece de coisas que a gente mesmo propõe. Minha memória é meio ruim. Mas, obrigada. É sempre bom saber que vocês estão comigo, estão prestando atenção no que eu falo, mesmo pra me dar um puxão de orelha. Então, prometo que eu vou usar mais a hashtag. E vou falando pra vocês conforme os itens forem sendo riscados. Sobre o clube do livro, eu fiquei super feliz que quando eu propus naquelas... no vídeo de dicas pra ler mais, vocês ficaram super empolgados com a ideia do clube e eu fiquei bem feliz, porque eu sempre quis fazer um clube, mas eu não tinha certeza que essas pessoas iam participar. Eu dei uma sugestão de cinco livros diferentes, eu vou deixar aqui embaixo e pra vocês responderem o que vocês acham. E também vou deixar um box pra vocês sugerirem outros livros que vocês queiram que apareçam. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre o clube do livro, assim que a gente decidir qual que vai ser o livro lido. E aí eu explico um pouco as regras, mas basicamente eu vou dar um mês e meio pra gente ler cada livro, porque eu sei que tem gente que demora mais de um mês pra ler cada livro e também com a vida agitada, né? Eu mesma tô tendo super pouco tempo pra ler agora que eu consegui arrumar minha rotina pra colocar meus livros ali no meio. Então eu vou dar um mês e meio, porque foi um pedido de várias pessoas que achou que um mês ia ser muito pouco, então a gente vai ter aí 45 dias pra ler um livro e discutir. Não deixa de falar qual livro você quer ler e dar sugestões no link que eu vou deixar aqui embaixo, que é um Google Forms, e é só você ir lá e ticar qual é a opção que você quer. E aí quando a gente tiver um número legal de respostas, nesse mesmo Google Forms eu vou pedir pra você me dar algumas das suas... algumas informações, como e-mail, enfim, só pra gente se comunicar mesmo e criar um e-mail com todo mundo pra gente conversar melhor, porque eu acho que apesar dos pesares, os grupos de Facebook tão meio ruins, assim, e aí a gente vai achando um jeito de se comunicar. Eu sei que vocês provavelmente vão falar do WhatsApp, mas realmente eu respondo melhor e-mail do que eu respondo o WhatsApp, às vezes, quando eu tô trabalhando, enfim. Então, mas eu aceito tudo que vocês quiserem aí, vão me dando dicas, porque a ideia é que o clube não seja uma coisa minha ou uma coisa do livro de romance, só que eu toco o projeto, mas que ele seja uma coisa nossa. E por último, lá na lista da Amazon dos meus livros, que eu também vou deixar o link aqui caso você ainda não tenha visto. e vocês me pedirem... eu falei que eu tava pensando em criar uma lista com indicações de vocês, não sabia se vocês iam topar ou não, mas vocês toparam. Então eu vou deixar também um outro formulário aqui embaixo, que você pode dar a sua indicação e ele vai lá pra aquela lista. Eu vou criar essa lista, vou deixar a URL lá no blog, aqui nos próximos vídeos também, eu aviso vocês em todas as redes quando eu criar essa lista. E aí você pode ir lá e me deixar a sua indicação, que eu vou ficar mais que feliz de montar uma lista com indicação de vocês, porque com certeza tem livros que eu também ainda não li e vou amar ler. Então é isso, esses eram os três tópicos que eu queria bater com vocês, conversar um pouco. Eu espero que vocês participem do clube, me indiquem em livros e aceitem as minhas desculpas sobre o desafio, que vocês não desistam do desafio comigo. Prometo que eu vou começar a marcar mais. E se você ainda não entrou no desafio, pode entrar agora, por mais que a gente tenha passado do começo do ano, nunca é tarde pra entrar no desafio. Até porque ele tem 10 itens, não é nada tão exorbitante assim. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo!